Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Peraí, peraí, calma, 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 calma. Benzina, olha só, a Aline, a Aline é uma menina mineira, ela é caipira, ela tem uma vaquinha chamada Mimosa e eu quero estar com aquela menina do interior que é meio destrambelhada, mas é bonitinha, pronto. É a Aline. Ela tem uma amiga da faculdade que tem tempo para lhe apresentar. Aí eu não sei se ela é da Benças House, se ela mora perto das Benças House. Então, no momento eu estou... Estou compromissado. Está se resguardando, né? Peraí, 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 peraí. Você está compromissado, mas você nem namora online não, né? É, provavelmente. Menino dessa idade é só masturbação. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sou consciente. Peraí, calma, 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 calma. Fale, fale disso. Agora você despertou meu interesse. Vai lá, vai começar. Eu não posso falar muita coisa porque... Não, você só fala o necessário, fale o necessário. Vocês já se viram pessoalmente, vocês têm contato. Já, já. Você toca nela. Já. Você beijou na boca dela. Sim. Você já falou palavras de carinho com ela pessoalmente, cara a cara. Sim, sim, porra. Perfeito. Ela mora próximo de você. Alto flanco, alto flanco. Figa. Ela está atrás de nós aqui, ó. Não, beleza. Loco na roupa, louco na roupa. Quero tirar a explicação aí, quero ver o que vai dar. Pois é, esse próximo é quanto tempo de viagem? Ah, pertinho, porra. Pertinho quanto? Umas horinhas. Umas horinhas. Meu Deus, é online. Meu Deus, é online. Tudo que a gente fez aqui não deu tudo nada. Tudo que a gente fez aqui não valeu de nada, 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 a gente perdeu tempo com ele. O menino perdeu. O menino perdeu, se perdeu, se perdeu. É, acabou. Perdemos a... Caso perdido então, caso perdido. Caso perdido, a morte é menos doloroso do que um Hebe Namoro, pô. Eu só errei uns tiros no cara ali. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Tô doido. Um cara desse querendo brigar comigo. Um cara pior do que eu, jogando contra mim. Dói ruim se encontra, meu amigo. Caralho. É. Eu e ele aqui, ó. Ele errando o tiro, eu errando o tiro também. Pior do que você? Pô, é porque é o seguinte, pô. Eu comecei a atirar primeiro, aí errei. Ele se escondeu. Aí quando ele demoveu os tiros, ele errou da mesma maneira que eu errei, entendeu? Aí só que da outra... Agora a gente não pode errar pra sempre. Aí eu tive que me concentrar e acertar. Agora pode ser que eu erre os próximos tiros nos próximos inimigos, né? É isso aí. E o pior é que faz todo sentido ser o Nine mesmo, né? Caralho, eu matei o Nine num gulag, já percebeu que loucura? É, exatamente. Agora tudo, tipo, tudo faz mais sentido ser o Nine. Não pega isso aqui, não. Boa. Vamos de loadar aqui, time. Vamos de loadar aqui. Bolo, 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 bolo. Mas, Ozigo, o que deu na sua cabeça de querer namorar online, velho? Samba, samba. Hã? Namorar online, é sério mesmo. Passa no... A loja aqui, vamos. Dá o dinheiro, Samba. Tá chegando um cara aqui, ó. Só um Car-V. Eles tão querendo um Car-V aqui, a loja. É muito bonito, sabe? Pessoalmente ele é mais bonito. Eu entendo, eu entendo que ele deve ter um pau mágico que faz você sentir prazer, mas isso aí, pô, ele mora longe. Não, então, é mais pelo... Eu gostei muito do cabelo dele, é muito macio, sabe? Eu entendi. Você me entende, né? Não, perfeito. É compreendível, né? O que vocês tão conversando, gente? Eu também não sei. O Ziggo aí querendo dar bunda, porra. Cadê o Mancha, Samba? Cadê o Mancha, Samba? Esse cara é o cara daquele Jeep lá, ó. Tá lá na frente ali. Cadê o Mancha? Você quer que eu fale que não é só você que... Se não é só da barriga pra cima que você é azul na live também? Pode falar. É horroroso. Se você quiser expor nossa intimidade... O cara é horroroso, viu? Ah, meão caindo ali, do lado dele. Aqui é eu. Deixa meus amigos te ver pra você ver. São bons e profissionais, viu? Atira em mim pra você ver. Fala pra ele dar cara de novo. Então. Não, não. Fala pra ele aí que eu vou derrubar ele. Mole, eu tô pulando no aberto. Tô indo no aberto aqui, ó. Vai aí eu aqui, ó. Pegou o carro. Pegou o carro demais. Mira cachorro. Mira cachorro. Isso aí é. Mira cachorro. O que tá acontecendo aqui? É, vocês tão brigando aí à toa. Eu vou pegar a munição aqui e... Em cima! Alto flanco! Aqui, o cara paradinha ali. Alô, deixa ele vir, safa. Não, ele já subiu, ele já tava subindo. Ele tá chegando. Vem pra casa. Não tá entendendo mais nada desse jogo. Como assim você não tá entendendo? Ué! Ai, a gente entrou junto com ele, cê sabia? Eu vi ele. Mas não tem o EV porque tem cara do lado de cima e abaixo. Tem ele aí, ó. Ai! Ciro! Mano... Carai, cê bugou mesmo? Cê tá bugado, alto flanco. Cê pegou o cara ali de cima ou...? Porque tem cara de... O EV! É o mesmo ghost desde o começo? Não, não. Tem quatro. Tava tomando de outro prédio também. Sim! Calma esse vizinho. Entra aí que eu vou pegar daqui pra cima. Aqui é atacante três, alto e claro. Inimificando na AOL. Não foi dessa vez. O alto flanco deu uma bugada. Ele não tava assim não, ele tava matando trinta gente. Aí ele passou com o cara sofrendo, morto, sem placa, cagado, fugindo de um carro, sozinho. Não! Levei um tiro! Meu Deus! Entra aqui! Eu só querei jogar de sniper! Calma! Vou ter que pujar essa 58 mesmo, não tem jeito. Alvo, vem aqui! Peguei mais um. Cadê o arroz, mano? Alguém matou o arroz aqui depois? Cara, que loucura! Que gameplay é essa? Rapaz, eu joguei demais, velho! Puta que pariu, velho! Pô, me jogou? Me jogou? Me pedindo o Vani pra ser misericórdia de 37 anos e ele tá parado com o dinheiro na loja, você arrombado! Eu trabalho com ataque aéreo, meu irmão! Trabalho com coisa de gente grande, negócio de menino! Pô, Alivan! Vanta a minha pica! Tomei, tomei! Eita, tem um rapaz aqui! O rapaz tá fugindo aí, ó! Tendo granado! Gente, eu tomei aqui, viu? Ele acha! Coordenadas marcadas! Tem alguém desse prédio nosso aqui? Já morreu, já morreu, já morreu! Matei! Opa! Onde morreu gente pra eu pegar um pouco de kitut? Não faz ideia de te falar! O que é isso? Cadê? Marca pra nós! Já matei! Mas por ali tem gente! Indo por aqui! Pegando lá atrás! Vou ver o que eu consigo fazer! Tô pegando os caras aqui! Eu tô indo com alto flanco! O cara tá por aí, viu? Eu tô... Eles tão atrás, Gepetto? Lá, parte de trás do prédio aqui! Pera, eu tenho que carregar a minha 12, hein! Pô, fica bravinho não! Não me xinga! Hora de me xingar! Ué, pera aí, ué! Carrega a 12, carrega a 12! Tô carregado! Nossa, eu tô parecendo uma lesma agora! Se eu... Sim! Pode pegar um vant pra nós! Já que esse mizinho não faz porra nenhuma! Ai! Morre o cara ali! Aí, ó! Morre! Pode ser pego de surpresa, né? Correu! Correu demais, né? Papai, eu dei deitei ali no parque! Dei branco nele! Ficou tudo certo! Tem shield! Correu! Correu! Pule, pule, pule! A mira tá travando nos caras! É hack, rapaz! Eu jogo muito! Desculpa aí! Isso eu levo até como elogio isso aí! Mas será que esse cara vai pular? Tá sovipendo aqui no joguinho mesmo! Vocês mataram o rapaz ali maluco! Eu quero pegar recurso! Matou, mortou! Matou, 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 matou! Ele pulou, ele pulou! Pulou não? Aham! Aham! Mano, eu vou subir aqui, velho! Baixa de armamento aliada a caminho! Ah, mano, eu vou te falar pro outro lado do que... Não, sove não! Sove não! Já subi! Já subi! Já subi, Zão! Não, não! Sove não! Já subi, Zão! Tá aqui em cima, Zão! Vamos lá! Precisa aquele loadout, Zão! Calma, chegando! Marcando nova zona, segura! Ah, mano, eu nem fudendo, velho! Eu nem fudendo! Tinha cabeça dele, né? E esse? O teclado não tem bot, não? Não! Ele literalmente não vai te escutar porque ele tava só no reddit! Segura! Eu vou pegar uma loadout lá, Zão! Vou pegar uma loadout lá, Zão! Vou pegar uma loadout! 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 Onde? Lá atrás! Não, 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 não! Não, não! Eu vou lá! Eu vou lá! Não tem que buscar meu amigo! Tenta aqui ó! Posta tarefa! Task Force! Task Force você é da inglês! Tem um em cima! Conseguiu pegar aí! Aproveitamos no correto que eu tenho um negócio aqui pra pegar! Placa! Pega a 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 placa! Aí no roxo embaixo! Pega a placa! 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 E aí, tá lá no hospital. Lá para as bandas do hospital, lá, ó. Matei o daí de cima aí, ele ficou com o tier da pessoal lá do hospital. A banda do hospital. A pessoal não pode não sair, não. Na porra! Calma, tô indo. Deu o B-Lav. O meu desistiu. O meu tá subindo, tenta subir na escada. Vou varar ele, então. Ih. Aham. O cara chegando aí também. Olha que chega na hora. Meu Deus, eu varrei aqui, guys. Cadê, 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 cadê? Vai, tomei demais. Tem um cara ali na porra do Burger King, velho. Vou morrer, vou morrer. Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Fante aliado acima. Começando uma redura de radar. Tô ali, velho. De goste. Parado. Impossível. O cara tá de goste parado ali, velho. Porra do aberto. É o mesmo, é o mesmo dodói, não é não? É, acho que é, acho que é. Tunei. Não, esse aqui era outro. O que tava com coisa era uma rosa. Não, de goste era esse aqui, pô. Tem uma rosa também. Vitor, tu não vai lá nada, Vitor. É o cara tá brigando do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Fuga e eminência, fuga e eminência. Tá parado aqui, velho. Eu não escutei ele. É a rosa, tá parado na escada. Aquele cara ali é perigoso. Calma, teve fuga e eminência, alto pulando. O que que é isso, cara? Pô, essa era a rosa que tava explotando. Vitor, mira cachorro, velho. Vitor, ajuda o Ziggler. Ele tá brigando contra seis pessoas, você tá mirando essa porra. Olha o som desse jogo pro lado, Letty. Olha o som desse jogo pro gajo, mano. Você tá mirando pro além, Vitor. O cara tá brigando contra seis pessoas sozinho. Você tá mirando lá. O problema é de quem é dele. Quem mandou ele pegar essa briga pra ele. Meu Deus do céu, velho. Agora deu uma porra. Bicho inútil, velho. Isso é uma lástima, velho. Não, controla ele, velho. Vai tomar no cu, velho. Olha aí. Pegou. Toma alto, Flank. Fuguei errado. Também, também, também. Vamos, vamos. Vamos que o blago atrás. Ele trouxe. Eita, eu não vi não. O cara era moreno. O game nem está vivo ainda. Está rolando ainda. Acabou, só ele, só ele. Tem mais, tem mais vindo, tem mais vindo. Está por baixo. Está vindo por baixo aqui de cima. Tá, tá. Cara, eu não consigo enxergar a Rose, velho. Não consigo enxergar a Rose. Vence aqui e você volta pra linha de frente. Está subindo aqui, está subindo aqui. Zanfa, Zanfa. Estou tomando, Zanfa. Calma. Joga um granado neles. Meu Deus, Zanfa. É isso. Tem mais um. Tem mais um. Não, só que ele vai vim por cima. Ele está enteado. Ele está lá do outro lado. Cadê, então? Se esconde no quarto, se esconde no quarto, Zanfa. Já pensasse, Deleuze? Que loucura. Não, esse óculos não é da Dash, não, o Azaf. Chegou, chegou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Espera aí, te vou curar. Você está embaixo? Você está embaixo, tá? Não, não, Zanfa subindo. Está na escada aí, Zanfa. Meu Deus. Deixa eu ver se tem no radar. E esse método está na escada aí. Atirei, ele voltou. Atirei, ele voltou. Ó, dá para comprar um cavalo aí. Ai, pega a arma. Correu. Eu quero a outra. Ah, aqui, ó. Aqui. Acaba bom, né? Ver esse bicho aqui. Porra, tem medo de sniper, agora eu nem fudendo que ele está marcando sniper. Vem, vem, arrasta. Para cima. Estou sem calcinha, Victor, hoje. Meu Deus, ele está... Meu Deus, ele está desceu de pau, velho. Chegou o capítulo de Grimps. Cara, esse do Java já morreu há dez vezes. Chegou de pau aqui. Eu arrependo de sniper e bastão, mano. Ah, mano. Caralho, eu sou o cara mais arado desse mundo, mano. Caralho, que porra, mano. Gepito, ele está de bastão, mano. Bota, bota a placa, bota a placa, Gepito. Placa, 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 placa. Placa, placa, placa. Vim de pau, está vim de pau. Trás de você, atrás de você. Arroz está em cima aí também. Tem um arroz ainda. Boa, boa. Boa, boa. Caralho, velho. Caralho. Que isso? Senhor, mano. Aqui, essa aqui é o meu lugar, são os Zanfas. São uma Zanfas. Chama na macunha. Caralho. Caralho. Caralho da fuma maconha, essa porra, velho. Caralho, maconha. Fazou? Toma a Zanfas. Tem fogo? Carburando. Caralho da fuma maconha, vai na loja, você pode comprar dois, velho. Contrato de caçada, localizado. A loja é ali, ó. Viu a Emilia caçou, mozinho? Não tem mais caçada, não. Batei quatro pessoas. Pô, joguei muito, velho. E o Zigg matou onze, só falta um... Eu não estou a jogar nada. Fui quase melhor que ele, só faltou um as-quilo. Tá cinza, tá cinza. Tô, 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 tô. Cara, eu não sei, o Zero Off. Zero FPS. Estou chegando, vamos comprar o... Vou pegar o... Tem maú aqui, acho que vai dar pra puxar o Zanfas ali. Foda. Aqui. Aqui, chega aí. Tem Iira. É, entendi. Tem maú aqui em cima, tem maú aqui em cima. Tem maú aqui também, corno. Aqui, ó. E os cento reais. Só que é desconto. É, em cima, porra. Aí, ó. Um dedo do Zizi. Falei, porra. Olha o dinheiro, caralho. Jamais te deixaria. Jamais te deixaria. Olha o ouro, olha o ouro, porra. Olha o ouro, porra. É isso, gerperra, porra. Vamos. É esse, caralho. Esse é o alto flanco. Desce aqui. Não sei, pula. É isso. Chegou um caminhão aí, coroa. Nossa, mano. Você cruzou com o coroa. Ele tá sozinho. Ele entrou sozinho, pelo menos. Ele é maluco. Aí, ele aí. Olha, maluco. Maluco. Corra, corra. Dá pra comprar o Zuff e o loadout. Dá pra comprar o Zuff e o loadout, velho. Cadê? 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 Eu vou descer. Cadê? Cadê? Ó, dá certinho. A matemática tá em dia. Tá cheio uma merda de campo. É aqui, ó. Zanfa. Zingou lá, ô. Mande placa aqui, ó. Vira aqui, vira aqui pro Lodout. Vira pro Lodout. Vira pro Lodout. Lá. Tava observando, né? Caralho, Zingou. O Lodout que é lá em cima. Lá em cima. Quem é em cima em primeiro ganha. Quem jogou com o Tuzan, quem? Não. Vante inimigo acima. O Lodout tá aqui em cima. Onde é que é em cima? Aqui em cima. Aqui. Em cima é no topo. Aqui. Você tocou o Lodout que tá em cima? Treta aqui, treta, Robson. Caralho, eu não subiria num negócio assim, não, velho. Nem fudendo. Como é que eu pego, Zingou? Cá chegando. Nova coisa, fica localizada. Olha, você tá falando no meu chat aqui, ó. Chat mais educado. Eu nunca vi todo mundo estentados, tá vendo? Lavagem cerebral. Não tá sendo tudo. Preciso de... Caralho. Bora. Vamos embora. Munição de Nelps. Nelps, tá? Nelps aqui. Obrigado. Obrigado, PG. Aqui, Zan. Oi. Munição de Bazuca pra você. Não, não, não. Tô de facão, tô de facão. Tá de facão? Tá bom, então. Tá de facão. Deixa eu ver. Cuidado aqui, ó. Ó, coletão do velho saqueiro aqui. Beleza. Eu tô indo com alto flanco, hein? Hã? O quê? Tem coroinha ali. Ih, tá o tanto. Os caras tem espécie de flanco aqui. O quê? Ah, tá vendo, viu? O quê? Três caras o quê? O quê? Onde? Hã? Marca, 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 caralho. Mentira, eu paro pra todos. Marca, caralho. Marca, caralho. Acuzigo, Lauta. Acuzigo, tá lá, ó. É o Rambo, é o Rambo. Tem um cara aqui comigo? Tem, pô. Não tem um prédio aí. É o Rambo. Embaixo? Tava embaixo. Ele tá embaixo comigo aqui? Então. Vamos chamar o... A gente vai subir aí. Vem comigo, Zan. Vem comigo, Zan. Vem comigo, vai comigo. O cara é que tem um baluqueando. Vem, virei. Vamos subir esse rapel aqui, Zan. Só o primeiro que eu vou depois. Só pra testar, só. Já fui, já fui. Já fui. Já fui. Pode chegar lá e sim eu vou. Vem, 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 vem. Tá tranquilo aqui. Eu não sei o que é desse cara que vocês estão falando. Eu passei, já fui. Eu passei, era o Rambo. Isso aí pra mim é... Eu acho que aquele cachimbo ali que você tava carburando, tinha que passear mais. Aqui. É só no derby aqui. Tá vendo até o Rambo já. Derby, derby. Chama no malburo. Imagina. O V tá atirando e não marca. Cadê? É o... O paraquedieiro, pô. Um aqui. Eu tô passando já, eu tô passando já. Eu vou ficar nessa treta louca aí não. Vai ficar em treta não também. Olha lá, ó. Vou fazer um lance nessa loja aqui, velho. Muito luxo aqui. Muito luxo. Dá cover, dá coverzão que é bom, mano. Vou cover. Movimento. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Muito facão aqui, tranquilo. Vou dar cover. Ó o caminhão, ó o caminhão, ó o caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão. Esse aqui é o cara. O cara. Cadê? Oi, caralho. Onde é que esse cara tá correndo? Ah, eu já vim. Aqui, ó. Em cima do estádio, atrás da gente. Aqui em Gorfindu. Aqui em Gorfindu. Marcou, marcou, marcou. Aqui, ó. Olha aí no Varsa. Olha no Varsa. Aqui, ó. Varsa. O cara que eu derrubei lá atrás. Marcou aqui no possível. Voltou, 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 voltou. O cara aí do lado. Na loja, na loja. Direito de vocês aí. Direito. 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 Esse vizinho peguei esse rapel, velho. Tá malucado. É, então, velho. Vem, zão. Vem, zão. E eu tô no antigo lá e ele pegando rapel. Aqui, daqui, 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 daqui. Ali. O carfilguei ele, mãe. Cai, cai, cai na minha frente. Minha frente, 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 minha frente. Derrubei outro. Derrubei outro. Derrubei, derrubei outro. Cadê um? Cadê um? Aqui, eu tô aqui. Zigo, 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 zigo. Eu tô safe aqui, ó. Eu tô indo. Eu tô indo. Pera aí, pera aí. É muita gente. Pera aí, deixa eu... Eu fiquei tranquilo. Eu derrubei aquele cara lá fora de... Eu tô indo com alto flanco. Boa, 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 boa. Aqui é a mais flétezinha. Cadê o outro flanque? Ai 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 ai, ta aqui. Aguenta ai, aguenta ai. Espera ai rapaz. Nossa senhora. É isso porra. Amo. Agora eu fiz aqui ó. Tem um cara andando em cima da gente. Atras aqui. Oi Vido. Oi Vido. Onde o Zigo ta? Vem Vido, vem Vido. Mas que 10. Ali ó. Parcado. Meu Deus. É fake coroa. Aí ó. Dois na coroa. Espera ai gente. Vido atira no time ali Vido. Pelo amor de Deus. Olha lá o nosso time. Marcado. Mateus o cara não aberto caralho. Vai se fuder. Caralho. Calma Vido, calma. Vamos passar pra essa loja. Vem então Zanfa, vem comigo então Zanfa. Não 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 não. Espera ai. Olha o tanto de gente ali no aberto ali ó. Então é lá mesmo. Mira lá Zigo. Preciso do teu cover. Tô procurando eles. Tô mirado em você irmão. Vou avantar aqui mais uma vez. Eu tenho full cover seu. Vitor! Aí ó, chegou, chegou, chegou. Tem shield, pô. Tem um cara lá em cima. Tá marcado. Finalizei, finalizei, finalizei. Outra coisa aqui ó. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Que? 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 Só aparecia a cabeça dele. E esse na fonte aí? Nossa, quatro! Quatro snipers me marcando, eu não consigo espalhar porque eles estão espalhados pelo mapa, espalhar, quer dizer. Achei. Alto flanco. Derrubei um. Tá. Derrubei dois. Marca, marca, marca pra mim onde é ali. Em shield esse? Sim, deu. Ah, onde que é? Esse aqui tá sem shield. Ah, eu tomei. Caralho, eu não errei um tiro, não acertei um tiro na cara, véi. Ataque aí. Pegue aqui, pegue aqui. Vou subir aí, Zigo. Você consegue descer? Aqui tá safe. Faltam só dois, hein? Falta só dois. O meu passa-self lá. Tem uma torreta ali. Marcando ponto. A gente tem que ir pra zona aqui. Tem um ali, ó. No azul aí, Zigo. Deve tá na tua visão. Eu vou abrindo o full direito aqui pra tentar pegar eles de... Achei. Tá aqui. Indo por aqui. A cara pega. Já vi. Dentro do... Do bagulho redondo aqui, ó. Boa. Tem shield. Cadê? Marca pra mim. Tá do outro lado lá. Seguindo. Passou. Caralho. Peguei. Analisei. Só mais um, só mais um. Tá aí na frente, tá aí na frente. Não consegui marcar, não consegui marcar. Tô olhando, tô olhando. Tá na frente, Zamba. Tá na frente, Zamba. Tô olhando pro olho. Estunei. Boa, boa, Zamba. Isso, time. Gostei muito da sua presença nessa partida, Zamba. É. Aquela kill de... Aquela kill valiosa, né? Que isso? Eu fui tático, né? Eu fui tático, né? Que isso, cara? What is this, cara? Gostei. Gostei do inglês. Cursone. Cursone. Eu acho que eu fui tático, né? Com certeza. Viu? Mozinho. A galera não viu o que aconteceu aqui. Porque eu brilhei. O que aconteceu? Rapaz. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Foi gameplay, ZanZan. Foi isso que aconteceu aqui, ZanZan. Gameplay. Zan foi o melhor suporte, velho. Quem é Moninho? É maluco. Não pra isso. Quem é saco manco. É. Ouviu aí? Ouviu aí? Moninho. SGPG. Segura no meu lado bem rápido. Vou dar mijada, viado. Eita, foi... Desculpa, Facebook. Vi a gente. Desculpa, Facebook. Vai logo, vai logo. Vai logo, vai logo. Veredas. Veredas. Ver...